Novembro Azul, e a gente vai conversar sobre isso com o Dr. Paulo Egídio. Tudo bem que é urologista? Quanto tempo, não? Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer. O prazer é todo nosso, obrigada por ter vindo. Obrigado mesmo. Bom, estamos no começo do mês e já vamos falar sobre esse assunto. Maravilhoso. É preciso falar muito ou as pessoas já entenderam o que é? Não, ainda não entenderam e a gente precisa reforçar que vocês mulheres são as grandes contribuidoras para que o homem vá ao consultório urológico. É mesmo. Porque vocês já fazem o exame preventivo de uma forma rotineira. Sim, verdade. Desde de jovem, já pela menstruação, pelo uso do anticoncepcional, como prevenir gravidez indesejada. Pela saúde como um todo, né, Dr. Quer dizer, pela saúde da mulher como um todo. E o homem tem essa lacuna, talvez por não ter, não menstruar. E aí não tem esse hábito que é criado desde cedo. E vocês podem contribuir muito. Então vamos falar sobre isso. Nós temos uma imagem, uma não, algumas imagens que vão nos ajudar a entender o assunto. O que essa imagem nos ensina, Dr. Paulinho? Então isso mostra que o tumor, o tumor começa pequeno. É uma célula que vai crescendo. Se não detectado no início, ele pode disseminar para o corpo. Então o tumor pequeno, ele não é sentido ao toque. Tá? Então é... É muito pequenininho mesmo. Muito pequeno. Agora, você tem um exame de sangue que já pode começar a dar indícios. Ah... Que é chamado PSA. PSA é o antígeno prostático específico. É um exame de sangue como se faz o colesterol, habitualmente, faz o PSA. Se o PSA estiver elevando, tá, pode ser sinal de tumor. Não quer dizer que seja. É, luz amarela. Tá. Porque o PSA sozinho não quer dizer que é tumor. Perfeito. O PSA pode subir numa infecção urinária, num aumento benigno da próstata. Então ele sozinho também não é um... Não diz muito. Não diz muito. Perfeito. Mas o... Aí o tumor, se não for detectado, ele vai crescendo, vai sumindo... Saindo fora da próstata, tá? E saindo do envoltório da próstata. Ou seja, já é uma doença avançada, onde os tratamentos localizados não obtêm o resultado da cura que a gente gostaria que fosse obtido. Perfeito. O ideal é detectar o câncer dentro da próstata. E pra isso nós temos o exame do sangue, que eu acabei de falar, e o exame do toque. Então o toque é um exame rápido, porque nós não conseguimos fazer autoexame. Conseguimos fazer autoexame do pênis e do testículo. Vocês, mulheres, da mama. Sim. Mas a próstata é um órgão interno, na cavidade pélvica, e nós não conseguimos tocá-la, fazer o autoexame. Então precisa do médico chegar até ela, um exame simples, e vai sentir a superfície da glândula. A glândula tem essa consistência, da palma da mão. Então o médico vai passar a mão na superfície dela e vai ver se tem algum grão de feijão, um caroço de azeitona, por exemplo. Perfeito. Que é a parte endurecida. Isso quer dizer que é o tumor? Não necessariamente. Aí precisa de uma biópsia pra tirar um fragmento daquela região, pra poder analisar no microscópio e descartar se não é tumor ou se é tumor. Se detectado no início, os tratamentos são curativos, a pessoa vai ter vida normal e não vai morrer de câncer de próstata. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Paulo Egídio, é mito ou verdade que qualquer aumento na próstata é sinal de câncer? Não, o aumento mais frequente na próstata é o aumento benigno, chamado de hiperplasia benigna da próstata. Esse aumento quase que invariavelmente todos nós homens vamos ter ao longo da vida. É um aumento benigno, ela aumenta, mas não é câncer, não vira câncer. São duas coisas distintas. Mas esse aumento, ele pode atrapalhar a passagem da urina. A urina, pra esvaziar a bexiga, passa dentro da próstata. E esse aumento pode estrangular o canal e dificultar a bexiga, desvaziar a urina. Então, nem todo aumento da próstata é câncer, isso é mito. Perfeito. É mito ou verdade que a doença sempre apresenta sintomas? Não, no início a doença não apresenta sintomas. Por quê? Pode ser um tumor periférico na glândula e o canal que esvazia a bexiga é dentro, no interior. Ou seja, não afeta a passagem da urina em nada, o paciente não sente nada, nenhum sintoma. Por isso que é importante fazer o exame periódico. Sem dúvida. A partir dos 40, pode ser a partir eventualmente dos 45 anos. A partir dos 40, se tiver um histórico familiar. Por exemplo, o câncer de próstata, ele tem uma incidência 5 vezes maior, quando o pai teve, o irmão teve, o tio teve. Então, tem um histórico familiar, tem um fator genético. Agora, se não tem esse histórico, pode começar a partir dos 45 anos fazer seu exame. Perfeito. Nessa tela nós temos os sintomas que indicam a doença. Então, já é um caso mais avançado, né? A doença já se estendeu para uma parte maior da glândula. Aí pode alterar a vontade de urinar, pode ter dor, ardor ao urinar, pode aparecer sangue na urina, ejaculação dolorosa e dores nos ossos. Dores nos ossos me chamam a pensar. É quando dá metástase. Nossa. Quando o tumor já saiu da próstata, porque o principal local de metástase do tumor são os ossos. Então, as dores ósseas já é estágio avançado. A doença já não está localizada só na próstata. Doutor, supondo esse caso, que eu imagino que seja um caso grave, dor nos ossos, metástase, a pessoa pode sentir, o homem pode sentir dor nos ossos e não sentir dificuldade para urinar. Olha só. Por isso que a avaliação periódica, não esperar ter sintomas primeiro para procurar o médico, é fundamental. Qual o objetivo? Detectar o câncer no início. Porque aí o tratamento localizado é curativo. Perfeito. Vamos continuar com os mitos e verdades. É mito ou verdade que, se diagnosticado câncer, o homem terá que retirar a próstata por completo? Não necessariamente. Você pode detectar um câncer, um câncer que não é muito agressivo, porque você gradua esse câncer hoje. Ele tem uma graduação em termos de agressão. O quanto agressivo ele é. Se ele não for muito agressivo, dependendo da idade do paciente, você pode só acompanhar com PSA, exames periódicos e ele não vai morrer do tumor. Vai monitorando. Vai monitorando. Os tratamentos que podem ser executados no tumor localizado é a radioterapia, que não precisa da cirurgia. Dependendo da idade do doente, o tamanho da próstata, a radioterapia pode ser uma excelente solução de cura. De cura. Importante. A cirurgia, também retirando totalmente a glândula, ela pode tirar o tumor junto e ela sozinha ser o fator curativo. Mas tudo isso depende de cada caso, avaliando individualmente. Perfeito. É mito ou verdade que o sedentarismo pode aumentar o risco para o desenvolvimento da doença? O sedentarismo, a obesidade, tudo aumenta o risco da doença. O câncer de próstata, o risco cardiovascular de comer muita gordura, não fazer exercício físico e obesidade, é o risco também para o câncer de próstata, aumentar a incidência do câncer de próstata. Quer dizer, tem que cuidar da saúde como um todo sempre, né? É alimentação, uma atividade física regular, regular o peso, isso tudo você está promovendo saúde para todos os órgãos, inclusive para a próstata. Exato. Vamos continuar. É mito ou verdade que o tratamento do câncer de próstata causa impotência permanente? Então, muitos tratamentos por câncer de próstata, radioterapia, própria cirurgia, eles podem causar a disfunção erétil, a impotência sexual. Se causar essa impotência, hoje você tem tratamento para impotência com comprimidos, né? Se não funcionar, tem injeções que a gente ensina o paciente a se autoinjetar para ter ereção e tem eventualmente os implantes da próstata peniana. Assim como vocês mulheres fazem o implante mamário de uma prótese de mama, você pode fazer um implante de duas hastes de silicone para dar firmeza no pênis e essas hastes, elas podem ser maleáveis ou hidráulis que você insufla e desinsufla. Quer dizer, mesmo que tenha essa consequência, você tem o tratamento curativo. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, peço um minutinho da sua paciência. A gente já vai responder a todo mundo com as perguntas sobre próstata, câncer de próstata. Doutor Paulo, a primeira pergunta veio de... do Eduardo. É verdade que tomate previne o câncer de próstata? É o tomate, a melancia, algumas... as frutas vermelhas, no geral, ela tem um componente chamado licopeno, que é importante até para a prevenção do câncer de próstata. É lógico que não é só comer tomate. Sim. Tem que ter todo um hábito de vida adequado, com uma atividade física regular, manter o peso, não comer muita gordura, quer dizer... Não fumar, imagino eu. Não fumar, evitar o sedentarismo, obesidade. Mas se, além disso, você quiser comer tomate, você está colaborando mais ainda. Então vamos lá, tomate, melancia, morango... Goiaba, morango, todas as frutas vermelhas, é. Ah, tá. Romã, que não é tão comum no Brasil, mas é uma fruta que... que tem componentes que previnem o câncer de próstata. Vale suco também? Todos os sucos de frutos, de uma forma geral, é saudável, né? Porque a alimentação com produtos só cozidos, você... você deteriora vitaminas. Exato. É, o ideal é sempre ter uma fruta, uma verdura crua. Tá. Continuando, próxima pergunta da Marta. Meu marido foi diagnosticado com câncer de próstata, mas está relutante em fazer o tratamento. Ele diz que não quer ficar com incontinência urinária para sempre. Isso realmente acontece? A incontinência urinária é a complicação menos frequente. O mais frequente até é a disfunção herética, a impotência sexual. Quer dizer, é um risco baixo, porém, também é tratável. Não é permanente? Não é permanente. Ela tem tratamento. Perfeito. Vamos continuar, então, com a pergunta do Luiz. Tenho 44 anos e o meu PSA está alto, mas o médico disse que não devo me preocupar porque tive, recentemente, uma infecção urinária. Devo repetir esse exame ou fazer outro mais específico? Então, como eu disse, o PSA não é específico para câncer. Ou seja, uma elevação do PSA com infecção urinária é esperada. Perfeito. Aí, se você trata a infecção e repete o exame depois de um a três meses, a gente espera que esse valor do PSA diminua. Então, se ele tem um toque que não tem nódulo e se teve uma infecção e diminuiu o valor do PSA, ele não tem câncer. Perfeito. Próxima pergunta. José, ao fazer a cirurgia parcial, o paciente ainda vai precisar passar por radioterapia? Então, a cirurgia, se ela por si só não foi suficiente para eliminar o tumor, a radioterapia pode complementar esse tratamento. É uma aliada. É uma aliada. Em alguns casos, até se opta pela radioterapia ao invés da cirurgia. Mas a radioterapia pode ser uma aliada à cirurgia, objetivando a cura do tumor. Doutor, desculpa a ignorância, mas assim, quimioterapia não se aplica ao câncer de próstata? Se aplica na doença avançada. Ah. Quando já tem metástase. Perfeito. E que a gente chama hormonioterapia e, eventualmente, até a quimioterapia. Mas é para tratamento da doença avançada. Avançada. Perfeito. Continuando, bastante pergunta, né? Guilherme, a vasectomia causa câncer de próstata? Não. A vasectomia sozinha não causa câncer de próstata, não. É mito. É mito. Grande mito, né? Mais uma. Diana, a partir de qual idade é que o homem precisa fazer exame de toque quando já houve caso de câncer na família? É, já houve caso de câncer na família, o ideal é começar-se a partir dos 40 anos. É anual esse exame? Se o PSA veio normal, um toque normal, uma próstata pequena, pode ser a cada dois anos nessa fase. E depois, à medida que avançamos com a idade, você pode trazer esse exame para anual. Ou se começa a subir o PSA, pode trazer até para semestral, a cada seis meses. Então, isso é variável dependendo de cada caso estabelecer esse intervalo. Agora, doutor Paulo, é um compromisso meu cuidar da minha saúde. Então, se eu faço os exames e eu converso com o médico e o médico recomenda de tanto a tanto tempo, é minha obrigação seguir as orientações médicas, né? Com certeza. Com certeza. E isso vocês fazem muito bem. Pois é. E vocês podem colaborar com os homens para que façam a assumir essa responsabilidade também. Próxima pergunta é enviada pela Ivone. Qual o tratamento ideal para o homem que tem metástase na próstata? Então, metástase na próstata ou metástase do câncer de próstata. Isso que... E eu também fico em dúvida. Como nós estamos falando de próstata, é mais provável... A próstata não é comum a metástase de um outro tumor na próstata. Tá. É mais comum a metástase do câncer de próstata para outros órgãos, principalmente para os ossos, o que é a doença avançada. Sim. Ou seja, aí não adianta cirurgia, não adianta radioterapia, porque o efeito do tratamento localizado já não é o objetivo, porque já está para fora da próstata. Aí tem que entrar com a hormonioterapia ou, eventualmente, a quimioterapia. Que é um tratamento mais invasivo. Mais invasivo, mais agressivo. Mais caro. Mais caro também. Então, tem que ser diagnosticado no começo, como quase todos os tipos de câncer, né, doutor Paulo? É o ideal. O ideal. Nós começamos pequeno e crescemos, estamos aqui. Perfeito. Começamos com duas células. Perfeito. O tumor também. Perfeito. Então, a gente precisa detectar ali no início para o tratamento ser curativo. O doutor Paulo Egídio é médico urologista. O site do doutor Paulo é muito simples. dr de doutor drpaulo.com.br drpaulo.com.br O nome do doutor Paulo Egídio é com Y, E-G-Y-D-I-O. Doutor Paulo Egídio, médico urologista, mas o site é drpaulo.com.br Simples o site, né? Fácil acessá-lo. Muito obrigada. Viu? Bom trabalho. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto